Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite que recebe o novo presidente da Fê Comércio, o empresário Marcelo Baiocchi. Você pode fazer a sua pergunta ao nosso número aí 996734567. Malu Longo, de novo eu tive que cortar você. Não, não, sem problema. Eu ia perguntar para o presidente a sua expectativa em relação ao futuro político desse país, já que não tem como desatrelar a nossa vida dessa política. Dá para dizer que tem que desejar dois mil feliz e feliz 2022? Não, eu penso que é possível a gente ter um pouco mais de consciência, nós, principalmente vocês, formadores de opinião, e a gente conseguir eleger governantes mais comprometidos conosco, mais comprometidos com a população. Porque esse processo todo da Lava Jato serviu bastante para expor aquilo que o Brasil não precisa. Jair Bolsonaro te assusta? Nem um pouco. Por quê? Nem um pouco. O país é um país democrático. Se o Exército, se as Forças Armadas quisessem tomar o país, teria tomado agora, gente na rua pedindo. E o Bolsonaro não vem para convocar Forças Armadas. Ele é um pulso de ferro. Ele não me assusta como o Trump não me assustou. E diga-se de passagem, o melhor momento da economia americana nos últimos 20 anos está na mão dele. O presidente, esse momento agora do Brasil, eu acho que é interessante para a gente perceber uma coisa também. Se critica muito o setor estatal, dizendo que a corrupção está lá, os três poderes. E, às vezes, isso é muito dito por empresários. Aí eu pego uma meia-culpa também, porque no dia a dia as pessoas falam que a política é muito corrupta, mas, às vezes, a corrupção está do lado ou está nas mãos. É como se esse corrupto político estivesse de outro planeta, ele não saísse de nós, dos nossos valores. E aí eu vejo que a gente sempre, historicamente, percebeu que grande parte do setor empresarial, seja no comércio ou dos serviços, a corrupção estava atrelada. Prova disso é, por exemplo, que a maioria não gostava de dar nota fiscal, o cupom fiscal, e sempre, grande parte, um caixa dois. E, agora, isso prova, porque onde tem corrupto nos três poderes, tem corruptores também. Então, veja bem, será que em nenhum momento agora de rever esse posicionamento por parte dos empresários, de que a corrupção não está lá nos três poderes, ela está lá e está aqui, porque também faz parte. Como é que o senhor percebe isso e o que se pode fazer para mudar essa realidade? França, esse é um problema cultural do nosso país. Infelizmente, isso, se nós formos lá da colonização do Brasil, já veio uma corrupção desenfreada. Mas isso não justifica, sabe? A melhor coisa que aconteceu nesse processo da Lava Jato foi a prisão dos maiores empresários desse país, Marcelo Odebrecht preso e outros grandes empresários. O empresário tem que notar que o corruptor também pode ser preso. Na aprovação, vou dar um exemplo no nosso setor, setor imobiliário, na aprovação do loteamento, você pode, querendo aprovar um loteamento em um ano, um ano e meio, ou você pode gastar nove. Os meus loteamentos eu gasto nove anos para aprovar, mas não entra em corrupção. Isso é formação. E nós temos pregado isso para o empresário, e a gente tem visto empresários muito mais comprometidos com isso, entendendo que o ato dele de corrupção é algo que vai refletir amanhã nele mesmo. Porque o corrupto de hoje, ele vai inflacionar, que entra o outro, que entra o outro, porque foi o que nós vimos na era do PT. Infelizmente, como a corrupção foi generalizada, até o porteiro da entrada sentia-se no direito de pedir dinheiro para te autorizar a entrar. Duas perguntas de telespectador aqui. Eu creio que a primeira, ao longo do programa, já foi respondida. Que é do Alexandre Mota, qual a sua principal estratégia para a Fê Comércio. E a outra, ninguém quer se responsabilizar com a organização da 44, principalmente o poder público municipal e o estadual. É a região que mais cresce em Goiás no sentido comercial. A colocação do Luciano Calil, você concorda com ele? Eu diria que não há uma organização para organizar aquilo lá. É pleonasmo, mas realmente falta unir as forças para organizar a 44. É um comércio forte, é onde traz muita divisa para o estado e para o município, mas infelizmente os poderes estão dando cabeçada e não conseguem manter uma ordem melhor lá. Nós precisamos melhorar lá, não. Nós precisamos melhorar todo o comércio. Mas uma questão que me preocupa muito é a questão tributária do município. Nós estamos vivendo um município sem dinheiro, para quase nada. Qual a sua avaliação da gestão Iris Resende? A avaliação da gestão Iris Resende, ela não está melhor do que as que ele já teve. Está melhor do que a do Paulo Garcia? Está mais organizado. O Paulo Garcia era uma pessoa muito bacana e tal, mas o Iris Resende está conseguindo organizar melhor. Mas o que eu vejo no município é falta de recurso. Aí a gente vê um instituto de previdência que faz uma proposta para poder viabilizar a prefeitura, vai ser uma economia de 450, 500 milhões que vai voltar para o município em obras. E chega na Câmara Municipal, a própria Câmara, eu tenho vários amigos vereadores, eu discuto um por um por que vocês engavetaram o projeto. Hoje, 100%, 100% que é arrecada de IPTU em Goiânia, é servido para pagar os apresentados e pensionistas da prefeitura, por erros do passado, isso precisa ser corrigido. Mas voltando a isso que o Francis falou, a questão de tentar organizar tudo aquilo para trazer mais divisas ali na região da 44, por que tudo tem que ser atrelado ao governo? Já que vai melhorar para o comércio, por que não um projeto para vocês também, o próprio comércio também, tentar investir ali? Porque tem que ficar sempre atrelado ao poder público? O projeto a gente faz, mas execução nós não podemos. Nós não temos poder de fiscalização para ir lá e tirar os camelôs e aprender a mercadoria, é o poder público que tem. E hoje a fiscalização da prefeitura é precária, não dá conta de fazer isso. Nós não temos poder para mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, criando regras tributárias que dêem zonomia para eles e para os comerciantes estabelecidos. Nós não temos poder para criar dentro do SMT regras do trânsito, não temos poder para criar regras de abertura e fechamento. Então, por isso que nós precisamos do poder público. As ideias, os projetos, aquilo que precisar de investimento do empresário e as entidades, nós estamos dispostos a fazer. Mas quem tem o poder político na mão de fazer com que aconteça, é só o poder público. Aí precisa haver a boa vontade. E algum desses atos pode traduzir em menos votos. E aí pesa a parte política, né? Eu não vou fazer porque eu posso perder votos da região da 44. O presidente, o Brasil parece que ele acorda muito, às vezes não planeja, com os apagões. Nós tivemos, na década de 70, a crise do petróleo e o Brasil criou o pro-álcool, que passou a ser referência para o mundo. A crise de energia de poucos anos atrás passou a pensar-se em novas matizes de geração de energia. A crise hídrica agora, com falta de água, estão se pensando e repensar essa questão de uso da água pelo agronegócio. E agora tivemos, podemos chamar de um apagão na economia com a greve dos caminhoneiros. E por que a gente percebe isso? O Brasil pensou só na modal do transporte rodoviário. Por que não se pensa em novas formas de transporte? A ferrovia, as hidrovias. A gente sabe que tem todo um lobby das transportadoras de cargas, dos fabricantes de caminhões, enfim. Mas como é que isso... A gente sabe que o senhor também... Nós estamos correndo pelo tempo, né? É, nós temos que encerrar mais cedo hoje. E como é, eu sei que o senhor interage também com outras federações no país. Uma hora de se pensar nisso, até para os empresários ganharem mais também? Sem dúvida nenhuma, França. O que mais nós sonhamos é um país com planejamento e políticas públicas. O problema é que a cada governante você tem uma política diferente e sem planejamento. Nós somos um país do improviso. Vai ter um apagão, faz-se então um planejamento para coibir aquele apagão. Enquanto nós, empresários, temos que fazer planejamento das nossas empresas para 3, 4, 5, 10 anos para frente. E o governo estabelecido não faz a previsão para amanhã. Então, o maior problema desse país é planejamento. Infelizmente, nós temos em todas as suas instituições públicas secretarias de planejamento. Uma última coisa que elas fazem é planejar. Bom, infelizmente, nós temos que terminar um pouquinho mais cedo hoje, né? Então, nós estamos encerrando o Roda de Entrevista desta noite. Agradeço muito as participações dos colegas do Francis Neri e Amaro Longo. Muito obrigado mais uma vez e boa noite. Presidente Marcelo Baioca, agradeço muito a participação do senhor e sucesso nessa nova empreitada. E que dê tudo certo lá na Fê Comércio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com a Malu e com o Francis. E espero ter contribuído um pouco mais. Coloca a Federação do Comércio, SES, Senac, à disposição da casa. Perfeitamente. Gostaria de uma visita de vocês lá depois. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite. Voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho